E, Patrícia, como é que a inflação afeta os planos eleitorais do presidente Jair Bolsonaro? A inflação alta é um golpe bastante perigoso para as ambições eleitorais do presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Porque eles estão apostando tudo em um auxílio Brasil, que seria um Bolsa Família, turbinado. Para isso, eles precisariam de R$ 18 bilhões a mais do que é consumido para o Bolsa Família hoje em dia. Só que, do jeito que está, mesmo que eles consigam equacionar de alguma maneira o problema dos precatórios, que são mais de R$ 80 bilhões, seja via uma PEC votada, assim, torcendo para que seja aprovada no Congresso ou com uma ajudinha do STF, mesmo se você tirar isso do teto de gastos, você não tem espaço para arrumar esses R$ 18 bilhões. Então, quanto mais aumenta a inflação, mais aumenta o gasto com pensões e aposentadorias, que são gastos obrigatórios, menos espaço ainda tem isso dentro do orçamento. Então, é uma péssima notícia, porque a gente viu qual é o efeito de um auxílio emergencial, ou no caso, vai ser o auxílio Brasil, sobre o eleitorado de renda mais baixa. Quando foi o auxílio emergencial maior, ele ganhou bastante popularidade nas pesquisas. Agora, nesse ano, com o auxílio menor, já não teve efeito. Então, eles estão confiando muito que vai haver essa Bolsa Família turbinada, esse auxílio Brasil, para recuperar um pouco de popularidade entre as classes mais baixas. E para bancar o Bolsa Família, capaz Bolsonaro assinou, nós vimos aí o decreto que eleva a alíquota do EOF até o final de dezembro. Foi uma decisão correta? Eles estão sem saída. A Patrícia colocou muito bem. Na verdade, o que você olha é um governo que não tem um planejamento estratégico, não tem um projeto de médio e longo prazo, vai apagando incêndios conforme eles aparecem, vai sobrevivendo ao andar da carruagem e agora o que você vê é o EOF desesperadamente tentando arrecadar um pouco mais de recursos para conseguir bancar esse Bolsa Família, Bolsa Auxílio Brasil, que seja o nome que eles vão inventar. E o problema maior é que a renda das pessoas, do cidadão comum, está cada vez mais curta. A inflação, nós sabemos, é o maior imposto que tem para os pobres. Quem paga a inflação são os pobres, que na alimentação, na carne, no arroz, no feijão, você que está nos ouvindo vai sofrer e vai sofrer mais. E aí a popularidade do presidente vai cair cada vez mais, porque nós vamos comentar isso ainda aqui. Não há saída. Além de falta de governo, o problema é que você não tem um plano. Um plano, para onde vai esse governo agora? Você não sabe. É sempre remendos.